Música Ah, Beto, estamos aqui hoje! Sim, dois! E viemos vingar mais um problema na região sul, é ou não é? É isso! Beto, estamos no Conjunto Betinho na zona sul da capital para mostrar a triste situação desse local. Olha só, muito mato, claro, o lixo predomina aqui também e a falta também, Beto, claro, de pavimentação no local. É o que a população está mais reclamando. Vingadores, vamos capinar aqui, Vingadores! Música A população do Conjunto Betinho, localizada na região sul da capital, vive em aclamar pelo poder público. O conjunto já existe há 18 anos, mas quase nada foi feito no local até hoje. Aqui diz que essa rua é a rua principal do Betinho, mas aqui de principal não tem nada, porque foi calçada só, foi asfaltada só até ali. Dali pra cá não fizeram mais nada e essa rua aqui quando passa o carro do lixo, fica tudo espalhado o lixo, quebra os canos, muita criança aqui que fica doente, muito sapo, muita muriçoca. Eu moro na esquina há 16 anos, todo ano vem medir, bota no papel, leva em capa lá. Os homens vêm, anotam, levam os prefeitos e os averiadores e todo o diabo, né? Rapaz, eu espero que ela venha resolver esse problema de calçamento, porque todas as ruas do Betinho já foram calçadas, algumas foram passadas pinxos. A falta da coleta de lixo tem prejudicado bastante a população e o pior, a avenida Manoel Oliveira consta na SDU como calçada, segundo os moradores. Mas o que a gente vê é que o serviço ficou pela metade. Nós somos o Vingador e viemos vingar mais um problema na região sul da capital, é ou não é? É com você, Beto!